As imagens das câmeras de segurança da empresa mostram a ação dos quatro criminosos que agiram em menos de três minutos. Primeiro, eles quebram obstáculos e chegam ao local. Estouram a porta e entram. O furto foi registrado na madrugada de sábado, por volta das três horas, em uma empresa da comunidade de Barra Grande, em Itapejara do Oeste. Depois da ação, os criminosos manobram o carro e saem rapidamente com o veículo que parece ser um Fiat Toro, carregado com os defensivos. Na sede da empresa em Pato Branco, um dos proprietários atendeu nossa equipe nesta manhã. Para amanhecer sábado, de sexta para sábado, por volta de três horas da manhã, que os miliantes entraram, estouraram a porta lá, e aí disparou o alarme. E eles fizeram uma ação rápida, em poucos minutos, aí eles efetuaram o roubo. Então, no outro dia, que a gente ficou sabendo do que estourou lá o alarme e o que havia acontecido. E o que levaram? Eles levaram um produto, hoje é o mais visado no mercado, digamos assim, de agrotóxicos, que é o Fox. Ele é um produto da Bayer, que é para controle de doenças no soja. O principal alvo é a ferrugem, né? Então, é um produto hoje que tem, assim, bastante procura no mercado e que está na... assim, todo mundo procura. É um produto que mais fácil coloca para o produtor, né? Além do Fox, levaram mais algo? Levaram mais um galão de Sfermax. Também é fungicida por controle de ferrugem no soja. Essa não é a primeira vez que a empresa foi furtada. No ano passado, mais de R$ 100 mil foram levados. Agora, a estimativa é que os prejuízos passem dos R$ 80 mil. Isso aí é... usar, não acredito. Não sei se eles têm propriedade, quem é. A gente não identificou. Isso aí vai ser a cargo da polícia resolver esse problema. Mas vai ser para o mercado negro. Até a gente pede para que o pessoal não compre um produto assim, que vai estar ajudando o crime organizado e esse tipo de gente a se desenvolver cada vez mais, né? O caso é investigado pela Polícia Civil de Pato Branco. O caso é investigado pela Polícia Civil,